Fala ai meus amigos, eu sou Flávio que ta base do canal Que Se Faz O Que Não Paga Vou dar uma dica para vocês hoje com muito carinho Que é sobre telhado, o que você pode fazer para economizar Minha experiência com tipos de telhas Então na minha casa aqui nós temos 5 tipos de telhas Então eu posso falar com vocês com alguma propriedade de usuário E de alguém que colocou Então a dica vai ser como você economizar O que você acha das telhas, o que é legal, o que não é Então eu vou falar para vocês sobre a telha de PVC Sobre a telha resinada Ai eu tenho aqui atrás Eu tenho essa telha aqui translúcida Que é do meu pergolado Aquela telha lá em cima que é colonial E tem também de fibrocimento Então a dica vai ser essa Espero que vocês gostem Porque a intenção aqui é ajudar vocês A estar economizando na sua casa A estar fazendo uma obrinha e você ter que reforçar muito a sua casa Então você contrata o pedreiro O cara vai chegar para você e vai falar Olha só, para tu colocar essa telha você vai ter que gastar tanto Vai ter que reforçar a casa Então vou ser bem sincero para vocês A minha casa aqui A gente teve a oportunidade de estar fazendo Então eu tenho aqui uma casa que já tem 9 anos Tem essa aqui que tem 5 Então eu vou te falar Não tem alteração nenhuma Vou dar uma dica de madeira boa Que é muito barata para você estar usando Tirando algumas que a gente sabe que são caras Mas tem umas que são baratas e são boas Isso é importante Então compartilhem nosso vídeo Se inscrevam no nosso canal Isso é muito importante A gente faz isso com muito carinho Acredito que a gente vai ajudar vocês Que precisam nesse momento Tipo assim Pô, estou precisando economizar Então a gente vai dar super dica A gente vai dar dica de muita coisa legal Então vem o vídeo até o final aí O que se faz é que não paga Um abraço Fala aí meus amigos Então a dica é muito legal Já vou falar para você Que tem condição de colocar uma laje Você pode colocar uma laje Mas a intenção aqui do nosso canal É ajudar vocês A estar construindo a sua casa A estar economizando Porque aqui a gente tenta ensinar vocês A mão de obra Além do que a gente acha Que foi legal para a gente Então na verdade a gente está compartilhando com vocês O que para a gente foi muito bom E a gente faz isso com muito carinho Então para quem é profissional Para quem tem condição financeira Faz a laje Vai lá Faz o telhado em cima Tá bom Então eu vou falar para o pessoal aqui Que precisa de ajuda como eu A gente vai compartilhar com muito carinho Tá gente Então eu vou começar Falando de algumas telhas Essa aí é a telha de fibra ou cimento Todo mundo sabe Que antigamente era telha de amianto Mas ela foi proibida Devido a uma substância cancerígena E hoje A gente fizeram um modelo diferente Com fibra e cimento Então ficou uma telha de fibra ou cimento Essa telha esteticamente Ela não é muito bonita Porém ela é muito barata no mercado Mas ela tem os pós e tem os contras É uma telha que esquenta muito É uma telha que o tempo apodrece Mas a vantagem dela É que você tem diversas medidas Milímetros Então tipo assim É uma telha muito fácil de aplicar E você gasta muito menos madeira Do que um telhado de telha romana Colonial Então é Se você colocar na sua casa E fizer um acabamento legal Vai ficar bonito igual esse modelo Mas é uma telha Que como eu disse Ela esquenta Então esteticamente Ela não é bonita Tem que usar forro Se você for colocar Em cima da sua laje Que fica embutida Tranquilamente você pode usar Vai durar pra toda a vida Bem escondidinha Você faz ali Aplica um cimento No finalzinho dela Pra ela não dar vazamento Então é isso Então essa telha de fibra e cimento É um ótimo preço no mercado Mas porém esteticamente Ela não é legal Se você quiser pintar Essa telha Você tem a possibilidade de pintar E ela vende também Algumas são nas cores Verde Vermelha e laranja Então você pode também Comprar colorido Se for o teu caso Mas o material é esse Tá bom A gente vai falar agora De outra telha Que todo mundo conhece Mas muita gente não gosta Porque ela esquenta muito E faz muito barulho Que é essa telha de zinco Galvanizada É uma telha também Muito fácil de aplicar Mas ela também tem um calor Muito usada Pra fazer galpão e garagem As pessoas reclamam muito dela Porque ela é muito barulhenta Mas hoje em dia Você tem ela aí Na termoacústica O preço dela não é muito É caro E é barato Tendo em vista Que você vai gastar Pouca parte de estrutura Então você vai usar Metanon aí E parafusar ela E você pode estar fazendo Na sua garagem O seu galpão Algumas pessoas Que usam Até ganham aí E fazem até Residência Mas eu não aconselho Pra fazer isso Porque ela realmente Ela deixa o calor Muito e denso Na casa E você vai ter De repente Uma temperatura muito elevada E você vai ter que gastar Com tela Essa é a telha Translúcida Todo mundo conhece Essa telha Geralmente é usada Pra fazer pergolado Ela tem nesse modelo E tem no modelo Colonial Esse modelinho aí Ela tem a durabilidade Boa E o preço Gira em torno De 60 reais A medida dela Geralmente Vem em torno De 2,20 2,40 Geralmente Gente Essa telha é usada Pra quê? Pra trazer uma claridade Pra sua casa Que você venha colocar Uma telha Fibro-cimento E você quer uma claridade O que você faz? Você aplica Essa telha também Pra dar uma mesclada Pra dar uma claridade Tá vendo? E além desse material Você pode comprar também A telha de clique Que é De policarbonato Que também é muito usado Mas o preço também Essa aí O preço é bem mais caro Tá? Então Mas se você tiver vontade De colocar na sua casa Ela Você vai poder colocar Algumas pessoas Colocam Tem diversas cores Então ela Desse modelinho Que você está vendo agora Ela é só encaixar E fazendo um clique É É uma telhinha muito usada Mas Que eu te falei Ela é cara o valor E é pra esse ambiente Você faz aí Uma areazinha Pra estar com a sua família Um pergolado Aí você pode aplicar Tá vendo? Nesse modelo aí Você está vendo Que ela É uma continuação De um telhado colonial Ficou bonito Dá pra você fazer A estrutura pode ser Tanto de ferro Quanto de madeira Ela aceita bem Você pode parafusar E você pode pregar Então essas são As telhas translúcidas Usada pra uma área Mais externa Eu vou falar Gente Dessa telha aqui Que é uma que eu gosto mais Não vou falar a marca Mas você pode pesquisar Na tua cidade aí É telha de PVC Que imita O telhado colonial Essa telha pra mim Tem diversas vantagens Além do preço Que se você for levar em conta A estrutura de madeira Que você vai gastar E você usando ela Você vai gastar Muito menos madeira Ela tem uma estética bonita Ela é muito fácil De você fazer na tua casa Você mesmo pode fazer Relativo a calor Eu não achei que ela Eu tenho aqui na minha casa Ela não esquenta muito Eu achei ela muito legal Assim né Não entra chuva Ela fica muito certa Na sua casa E ela tem uma vantagem Muito boa Que é A estrutura da sua casa Se você falar pra mim Flávio Minha estrutura não é Minha casa não tem coluna Não tem viga É uma telha fácil De você aplicar E você não vai ter dor de cabeça Aqui a gente já pegou Ventanias E a telha continua No mesmo local Sem nenhum tipo de umidade Já tem 5 anos Ela tem uma garantia Muito boa E ela fica bonita Desse jeito aí gente Quem não sabe Olhando de longe Nem percebe Que ela é de PVC Então é uma telha Que eu indico pra vocês Estar colocando Essa aí é a telha colonial Todo mundo já conhece É uma telha muito bonita Porém se você for fazer Uma casa de telha colonial Vocês sabem o que acontece Ela além de você Gastar muita madeira Você vai ter que ter Uma estrutura muito forte Na sua casa Com coluna Pilares e vigas E você Tem um problema De fenugem Por esse Espaçamento dela Aí entra muita poeira Sujeira Se você falar assim Não Flávio Vou colocar um teto Um forro Ok Tá bom E com o tempo A gente sabe que ela suja Aí se você quiser Fazer aplicação de limpeza Você pode contratar Um profissional da área Ou então pedir pro maridão Subir lá no telhado E dar um jato Tá bom Essa telha aí É a mesma coisa Só que essa é esmaltada Essa aí Ela com o tempo Não suja Ela é mais cara Do que a telha colonial Ela esteticamente É uma coisa muito linda Mas é o que eu te falei Pra você cobrir a sua casa Então se você tem Uma casa de laje E você quer fazer Uma cobertura Com essa telha colonial Vai ficar perfeito Gente Tá Mas se você não tem condição Nesse momento Faz uma casa sem laje E vai cobrir somente Com telha colonial De repente Você vai estranhar Que sua casa tem muita sujeira Né E ainda Você vai ter um trabalhinho maior Pra tá fazendo a mão de obra Que também não é difícil Mas você gasta muita madeira E você Vai ter que fazer Né Uma forma Então é mais um pouquinho complicado Mas dá pra fazer Mas eu acho ela muito cara Gente Isso aí Tô passando pra vocês Por quê? Isso aí é uma inclinação Pra que vocês não venham A ter vazamento Né No seu telhado Geralmente Esse modelo aqui É pra telhas São pra telhas coloniais Tá Quando você vai colocar Uma telha Fibro-cimento Uma telha de PVC Você pode diminuir A altura aí Que é 3 metros e 30 Né Você perde muito Aqui eu tô dando De canja pra vocês Aí a aplicação Da madeira Pra telha colonial Você tem um espaçamento De 45 Né Centímetros Né E mais a distância Do ripamento Que essa forminha Embaixo aí Que você chama De galga Então aí É a medida Tá vendo Você vai calcular Uma telha na outra Pra você tá colocando A ripa Pra você encaixar A telha certinha Pra ela ficar Totalmente alinhada E não correr No seu telhado Muito fácil de fazer E essa aí É uma estrutura de metal Que você também Pode tá mandando Fazer na sua casa Aí né Com metanon E você vai ter que Pagar um profissional Da área Esse material É muito bom gente Porque esse material É de Galvanizado E você mesmo Pode fazer Que não leva solda Parafusa Tá Então aí Tô mostrando pra você Uma estrutura Mais ou menos De um telhado chinês Né Você vê que tem que ser Uma coisa muito legal Aí é um telhado normal Mas dá pra ver Mas dá pra ver que tem Muita madeira A bitola das madeiras São diferentes Porque é um peso Muito grande Que você coloca Sobre a sua casa Eu consegui fazer Aqui na minha casa Mas como eu te falei Na parte que tinha Que reforçar muito Eu fiz Mas depois eu desisti E optei Pela telha de PVC Devido O gasto Tá vendo É uma coisa Não é difícil de fazer Mas é porque Eu te falei É muito gasto Você gasta com material Você gasta Com estrutura da casa E é isso Eu vou falar agora Sobre uma coisa Que é muito legal Pra vocês Entender Esse tipo de madeiramento É pra telha Fibrocimento Ou a telha de PVC Então você tá vendo Que são somente Três caibras Um na cabeça dela Um no final E um no meio Já suporta Tá bom Isso aí é uma estrutura Da outra telha Então você tem a noção Dá pra ver A diferença De custo Que você vai ter De uma pra outra Certo Esse é um ponto Segundo ponto Gente Ah Flávio Eu tenho uma casa Esquenta muito De fibrocimento Ou até de telha de PVC Vocês podem usar Gente Essa manta aí Ela é dupla Refletiva Então você coloca Antes de estar fazendo O teu forro E você vai diminuir O seu calor Em 40% Isso eu fiz na minha casa Então no frio Fica uma casa aconchegante E no calor Vocês evitam Aí você pode optar Por placa de isopor Vai ter a mesma função Mas eu achei O rolo de manta Achei melhor Não achei muito caro Comprando aí na internet Isso aí Eu tô mostrando pra vocês Como é a estrutura De uma casa Pra você tá fazendo Um telhado colonial Colunas reforçadas E uma cinta Pra tá aguentando o peso Tá bom Aí você vê que a estrutura É totalmente diferente Do que uma casa Que vai levar Uma telha de fibrocimento Em cima Ou uma telha de PVC Então o gasto é menor Essa casa aí Dá pra ver Totalmente Que ela não tem coluna Ela vai ser levada Uma telha de fibrocimento Então olha a estrutura Pelo menos aqui onde eu moro A gente pegou bastante ventania E graças a Deus Tá tudo certinho Tá vendo Ela vem com a capinha Pra proteger o parafuso E ela vem aí Com tipo Uma coisa Pra que não entre água No furo Fica perfeito Que vem a borrachinha Esse parafuso aí É usado pra telha De galvanizada É parafusado Nas ferragens Mas você também pode optar Por estar parafusando Na madeira Tá bom Aqui nós temos Alguma Qualidade Das telhas de fibrocimento Que é o comprimento dela Então você pode fazer Ela tem a medida De 2,44 Bastante grande E você ganha tempo E você ganha Economia Pra você estar fazendo Aí eu coloco a tabelinha Pra vocês Estarem verificando O que é melhor A largura da telha O peso de cada uma Por tamanho Então é uma coisa Tá bem explícita Pra que você possa Fazer o seu telhado Sem dor de cabeça Tá Eu coloquei isso aí E aqui Eu coloquei uma tabela Da telha de Colonial E você vê que o peso É muito mais do que o dobro Então Além do madeiramento Que você vai gastar muito E aí eu coloquei O preço unitário Em média Coloquei a absorção de água Coloquei Peso por metro quadrado Quantidade de telhas Por metro quadrado Pra fazer uma telha colonial Você Um metro Você vai gastar 13 telhas Arrumando a 16 Então ficou bem claro Pra vocês Pra que vocês possam entender O que você vai economizar Tá bom? O que você vai gastar 13 telhas